Ó Zéias Varão, existe motivo aí, falou-se até mesmo, impeachment por conta das críticas de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Existe razão para isso, Zéias? Hoje você pode criticar todo mundo no Brasil, né? Menos os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque inclusive corre o risco de ser preso. Agora, Rafael, eu queria colocar uma pergunta aqui para os nossos telespectadores. Imagine você, se você participasse e fosse submetido ao julgamento de um tribunal, em que de 100 ações julgadas, esse tribunal decidiu 100% contra você e a favor do seu adversário. Imagine se você estivesse sendo julgado por um tribunal em que os juízes, a grande maioria, são ex-advogados do seu adversário, faziam parte do grupo político do seu adversário. Eu chamo a atenção para um fato que é o seguinte, a desconfiança que boa parte dos brasileiros tem hoje em relação às urnas eletrônicas não decorre propriamente das urnas, mas é dos operadores das urnas, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, que têm se posicionado de maneira político, partidária, ideológica e parcial em relação ao presidente Bolsonaro, tanto que as decisões deles, quase que na integralidade, são sempre contra o presidente Bolsonaro. E isso gera desconfiança. Portanto, para concluir, Rafael, eu digo o seguinte, quando eu estou fazendo algo que é certo e as pessoas estão desconfiadas de mim, porque ninguém é obrigado a confiar em ninguém, se alguém está desconfiado de mim e eu estou fazendo o que é certo, eu faço questão de chamar esta pessoa para perto, para ver o que eu estou fazendo e tirar qualquer das suas dúvidas. Só que não é isso que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito. Professora Lúcia, a sua análise, existe motivo para impeachment na sua visão? Acho que não temos nem tempo para isso mais, motivos, já tem cento e poucos processos alegando, apresentando isso, apresentando motivos fundamentados para instalar o impeachment e seus aliados engavetaram. Então, eu concordo com o Lula que esse AUE é para procurar tirar a atenção das diferentes denúncias que aparecem. Mas eu quero, finalizando, fazer uma chamada para todo mundo e ao site, às notícias sobre... O ministro Fachin listou 11 motivos para desmoralizar os argumentos, inclusive alguns mentirosos, apresentados pelo presidente da República. Então, eu penso que existe sim motivo para que ele seja processado, para que ele responda por vários dados que ele deu. São 11 motivos só apresentados por um ministro. Eu quero dizer que nem todos foram indicados pelo Lula, nem pela Dilma, foram alguns indicados pelo próprio presidente Bolsonaro. É que nós precisamos continuar defendendo o funcionamento da nossa sociedade conforme os poderes instituídos. E aí eles têm que reagir mesmo às falcatruas que muitas vezes são apresentadas a partir do poder da caneta.